Vai lidar com as suas frustrações pra lá. Vamos ver se eu tô louco. Tá rindo por quê? Por quê? Não tô entendendo que você fica... Eu falo ou você fica rindo? Não, eu rio o dia... Eu rio o dia inteiro. Entendi, que legal. Quem ri demais é desespero um pouco, né? Eu tô tranquilo, tô em paz. Que bom, vibes e tal. Eu tô suave. É uma pessoa que, pra mim, quer realmente toda hora ficar causando intriga. Eu poderia fazer questão de me resolver com ela, mas eu vi que é uma pessoa que toda hora, que por mais que às vezes tente se resolver, toda hora ela vai criar uma picuinha. O que aconteceu? Não, porque quando eu tava falando de trocar os quartos, colocar a galera que tá com drama, vocês estavam olhando um proteíno? Vocês quem? Amiga, nem isso. Sem Manuel. Amiga, eu juro que eu nem percebi. Tentei falar de boa, não, amiga. Nada a ver, você tá viajando. Tipo, de boa, tranquila. Aí lá, então eu vou parar de ficar tirando as dores de vocês. É sua, da Aline, porque eu vou focar nas minhas coisas. Eu não vou dar pitaco nem na sua relação, nem da Aline, nem na de ninguém. Caramba, mas isso não interpretou em nada. Ai, para com isso, eu acho que eu sou tua inimiga, Tainá. Nunca. Então para com isso. Não, eu não queria tomar partido da briga de vocês, não vou. Não, você não devia nem ter falado isso. Chega, chega na moral, amiga, chega. Tô o tempo todo te defendendo, e na primeira oportunidade você sempre vai lamber o c... Dos caras. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu odeio quem não assume as suas responsabilidades e se coloca no papel de vítima. Então isso me incomoda e me tira completamente do sério. Bom, então ela deve ter dificuldades para lidar com ela mesma. Vai lidar com as suas frustrações para lá. Vamos ver se eu sou louca. Vai lidar com as suas frustrações para lá, caralho. Vamos ver se eu sou louca. Ela veio duvidar da minha amizade, então isso para mim cansou, entendeu? E infelizmente eu acabei perdendo a minha razão. Eu que faço, eu que faço, eu que faço. Brenda. Eu que faço, eu que faço. Caralho, eu sou do seu lado. Para, 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 para. Eu não quero ver minhas duas amigas dessa forma. Então ali naquele momento eu entrei para separar, para pedir por favor, para elas não ficarem gritando daquela forma. Para se entenderem depois, conversarem amanhã. Olha só. Tá, tá feio. Outro, vai lá, amiga. Chega, 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 chega. Vai tomar do... Aí agora eu que sou taxada de louca porque eu explodi. Eu acho a Brenda da hora, mas eu já presenciei algumas situações onde ela corta a Tainá, onde ela fala, amiga, o que você está falando alto? Ou, numa conversa normal, ou, amiga, deixa ele falar. Então eu acho que você tem que ter um clima mais amistoso, uma habilidade social, que às vezes eu acho que a Brenda não tem. Sou do verbo, hein? De férias com o ex-caribe, salseiro VIP, toda quinta, nove da noite, na MTV e no Paraná Plus.